Oi pessoal camisa do Cruzeiro 2024-2025 de primeira mão aqui no canal vem ver comigo nesse vídeo E pessoal eu custei demais mas encontrei ela pessoal a lançada a recém-lançada camisa nova do Cruzeiro 2024 que tá bem bem diferente né eu fiz a versão anterior aqui que foi um sucesso né vocês gostaram bastante e essa daí tá vindo com tudo galera e tava vendendo para caramba tá para caramba a primeira coisa que eu notei diferente além de né de todo o layout dela foi que eles atualizaram a logo da Adidas né essa parte bordada é um bordado bem mais grosso bem mais grosso pessoal assim o trabalho é melhor tá a anterior o trabalho era um pouquinho assim é um bordado normal essa coisa aí você percebe um trabalho mais bem feito né pessoal eles tiveram mais cuidado com a camisa né você já vem aqui agora uma bola ver mas voltando na questão da qualidade pouco Cruzeiro devia trazer versão de jogador nessa camisa aí eu tenho certeza que ia ficar sensacional né galera já expliquei a diferença da versão de jogador e torcedor aqui no canal mas se vocês quiserem deixo aqui nos na descrição também nos comentários é vocês percebem na parte da nuca ali tem aquela parte né de um tecido duplo que eu gosto da dar um conforto maior ali quando você veste a pessoal e só um recorte olha só nessa parte eu escolhi a camisa G mas olha no canto ele tá escrito slim fit tá vai ter slim fit e a regular fit a slim fit é se você é uma pessoa G né você é uma pessoa grande mas quer a camisa um pouco mais é colada ali ao corpo e a regular ela é um pouco mais solta mesmo regular né normal então é isso na parte aí da manga né da do ombro tem agora sim pessoal reclamou bastante da outra camisa né que os as vezes a dadidas eram azuis escuras agora voltou a ser branca eu gostei muito azul escuro né achei bonito também discreto vocês veem que eu tecido aero red mas é aquele aero red melhor tá o mais liso ali não aquele tipo da camisa da Alemanha que é bem grosseiro né mas o da camisa da Argentina que é mais liso gostei bastante da manga porque ela tem esses três tecidos aí né então ela é um pouco mais expansiva também então eu achei um pouco mais confortável e na parte de trás ela tem essa parte ao redor aí que ela circunda todos assim perfeito para você colocar seu número seu nome atrás da camisa pessoal o que que você achou dessa camisa cara eu quero muito ver seu comentário deixa aí embaixo nos comentários eu fiquei um pouco dividido que eu gostei muito da camisa anterior achei mais discreta essa daí é um pouco mais espalhafatosa né ela rememora ali 94 95 96 do Cruzeiro mas vem ver agora eu vestido com ela quero muito saber o que que você acha tava eu só esquecendo de dizer o preço né pessoal preço padrão 350 reais tá aí tá a tag da adidas para mostrar para vocês aí também e eu vou mostrar agora também a parte ali da etiqueta né vocês vão ver que ela é uma camisa produzida aqui no Brasil tá galera não é daquelas feitas né lá no na parte da ásia nem nada não era produzida aqui mesmo no Brasil achei muito legal isso porque fortalece né pessoal o que que você achou essa camisa aqui eu acho que ela rememora ela relembra 94 95 96 cruzeiro tinha essa camisa aí vou deixar para você ver isso eu não me engano até patrocínio da coca-cola tinha na época também eu gostei demais o toque dela lembra muito da camisa da argentina que é o aerolet só que o aerolet mais liso então eu gostei muito da sensação do toque que importa essa conversão de torcedor não sei se eles vão fazer a versão de jogador porque a adidas não tinha trazido ainda as versões de jogador para as camisas do Cruzeiro né só tinha a camisa do Flamengo mas eu achei sensacional esse essa nostalgia de eles lembrarem aqui as camisas antigamente do Cruzeiro o que que você acha? coloque na descrição para mim que eu quero saber o que que você acha deixa o like também se inscreva no canal é isso pessoal vem com Deus até a próxima e falou